Oi pessoal, na aula de hoje vamos falar de racionalismo e iluminismo. O que foi o racionalismo, vocês sabem? Racionalismo é uma corrente filosófica moderna. Ele vai dizer que a fonte e origem de todo o conhecimento é a razão. É graças à razão que nós conhecemos. O racionalismo se opõe ao empirismo. O empirismo dizia que nós conhecemos graças àquilo. A experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos, os cinco sentidos. Quais são os cinco sentidos que nós usamos para conhecer a realidade, segundo os empiristas? Visão, audição, tato, paladar e o fato. Para os racionalistas, os sentidos, eles nos enganam. Não são fontes confiáveis em conhecimento. Só a razão nos dá um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. A razão produz, por exemplo, a matemática, que é um conhecimento exato. Agora, qualquer conhecimento que vem dos sentidos, ele é duvidoze, porque os sentidos nos enganam. Então, o racionalismo vai influenciar aí na questão do conhecimento, na teoria do conhecimento, na epistemologia, no estudo do conhecimento. E também vai influenciar na política, porque a partir da Idade Moderna, eles vão acreditar que é a razão humana que deve guiar os rumos da política. E não mais o direito divino ou a perspectiva teológica, mas a vontade de Deus que deve guiar a política. E sim a razão humana. E o iluminismo? O iluminismo foi um movimento cultural do século XVIII, que dizia que a luz que deve guiar a humanidade é a luz de quê? Qual que é a luz que deve guiar a humanidade para os iluministas? A luz da razão. Os iluministas criticam a Idade Média, que eles chamavam de Idade das... Como era chamada a Idade Média? Das trevas, da escuridão. Por quê? Porque na Idade Média as pessoas se deixavam guiar pela... Religi... Então, pela fé. Os modernos, especialmente a parte do iluminismo, vão acreditar que o que deve guiar a humanidade não é a religião, não é a vontade de Deus, não é a fé, mas a razão. A razão humana. Só a razão pode nos conduzir ao progresso. Só a razão pode nos conceder à liberdade. A religião escraviza e produz muito mais problemas liberosos do que soluções. Inclusive, as guerras religiosas eram um dos argumentos dos iluministas para dizer que a religião, ela produz trevas, produz escuridão e conduz também as pessoas aos confrontos. Então, o racionalismo, ele tem início ali no início da modernidade, no século XVI, e o iluminismo, ele vai acontecer principalmente no século XVIII. E tudo isso inicia a modernidade, o período da filosofia moderna, começa ali na transição do século XV para o século XVI. Em 1517 d.C., nós temos o Martinho Lutero. Ele que é o pai do quê? Martinho Lutero. Da reforma? Protestante. Tudo começa quando ele prega, lá em 1517, as suas 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, questionando a autoridade da Igreja Católica. E ele questiona vários pontos ali da Igreja Católica. Quais são os principais pontos nas suas 95 teses que o Lutero questiona na Igreja? Vocês lembram? Lembra, não? Para ele, o que salva é a fé e não as boas obras. Ele vai questionar a questão da interpretação da Bíblia. Ele vai pregar a livre interpretação da Bíblia. Cada cabeça uma sentença, ou seja, cada pessoa pode, de forma independente e solitária, e fazer a sua própria intervenção do Espírito Sagrado. Ele defende também que não é necessário os intermediários entre o ser humano e Deus. São alguns pontos aí que Martinho Lutero irá questionar nas suas 95 teses. Em 1532, o explorador espanhol Francisco Pissarro derrotou os Incas na América do Sul. E aí, os espanhóis começam a dominar a América espanhola. Em 1532 também, Portugal estava iniciando o processo de colonização do Brasil. De 1500 a 1530, o que os portugueses fizeram aqui no Brasil? Eles colonizaram o nosso país nesse período? Nos 30 primeiros anos? Pedro Alves Cabral chegou aqui no dia 22 de abril de 1500. Até 1530 mais ou menos. O que os portugueses vinham fazer aqui? Só pegar para o Brasil, né? Comercializar com os índios ali. Fizeram feitorias, paravam no litoral e negociavam ali, faziam um escambo com os índios. O que é o escambo? Troca de produtos. O que eles davam para os índios? Gujigangas, né? Europeias. Ferramentas, utensílios, que os índios não tinham. Em troca de quê? O que os índios faziam para eles? Cortavam para o Brasil e carregavam os navios. O que eles faziam para o Brasil? Tinta, né? Tinta vermelha e usavam também a madeira, né? Em 1576, o Jean Baudin descreveu aí a melhor forma de governo nos seus seis livros da República. E é o Jean Baudin, nessa sua obra, ele junto com Jacques Boussouet, vai defender o direito divino dos reis. Ou seja, os reis governam pela vontade de Deus. Todo governante só é governante graças a Deus. Porque assim Deus o quis. Então, é a defesa aí do direito divino dos reis. O governante é governante pela vontade de Deus. E ele defendia aqui o absolutismo, o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Porque assim era da vontade de Deus. Em 1590 d.C., nós temos o cerco de Odavara, né? E o Japão foi unificado sob o comando de Toyotomi Hideyoshi. E ele pôs em um estrito sistema de classe. Tem isso aqui no Japão que é chamado de Idade Média Japonesa. Até que o Japão supera a Idade Média com a Era Meiji. A Era Meiji, já no século XIX, é um processo de modernização do Japão. Assistiram o filme O Último Samurai? Quem já assistiu aí? Mostra esse processo de transição da Era Medieval Japonesa para a Era Moderna com a Era Meiji. Aqui começa a Idade Média no Japão, onde vai ter esse escrito sistema de classes. Uma das classes mais famosas que é representada no filme O Último Samurai, justamente os samurais, que eram guerreiros, classe guerreira. Em 1597, nas suas disputas metafísicas, o Francisco Soares revisita as ideias políticas que é o Dr. Média Aquino. O Dr. Média Aquino tinha distinguido três tipos de lei. A lei natural, a lei humana, e a lei divina. A lei natural concede alguns direitos, por exemplo. A natureza nos concedeu. Quais são os três direitos naturais básicos? Vida, liberdade e propriedade. Esses são os três direitos naturais básicos. A própria natureza nos concede. Por quê? É a natureza que nos dá a vida. E à medida que ela nos dá a vida, a natureza também nos faz livres. Nós nascemos livres. Ninguém nasce escravo, pelo menos pela ordem da natureza. Depois a lei humana que vai criar a escrava e... E todos nós nascemos também com o direito da propriedade. A natureza nos concede esse direito de usufruir daquilo que a gente conquista com o suor do nosso trabalho. Essa é a lei natural. A lei humana, aquela que é criada pelo ser humano. A lei chamada também de positiva. Tem um exemplo aí de lei humana, de direito humano. Criado pelos seres humanos. A propriedade para eles está no direito natural, uma lei natural. Ir e vir está dentro da liberdade também, que é um direito natural, né? Exemplo, entre os muçulmanos. Existe uma lei onde as mulheres têm que andar toda vestida. Isso é uma lei humana. A escravidão é uma lei humana. O que mais que é a lei humana? A Bíblia é cheia de leis humanas, né? Fora da lei divina. A Bíblia, por exemplo, proíbe de mecarre de porco. Proíbe usar dois tipos de tecidos diferentes. Mas seriam leis humanas para o Francisco Soares, o Tomás de Aquino. E a lei divina? A lei divina é o quê? Os dez mandamentos. Qual que é os dez mandamentos mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não usar o nome de Deus em vão. Guardar o sábado. Com o pai e mãe. Não matar. Não roubar. Não pecar contra a castidade. Não levantar a falsa testemunha. Não desejar a mulher do próximo. Não desejar as coisas a lei. Os dez mandamentos. Essa é a lei divina. Então existem três tipos de lei. Por mais de aquino já tinha falado disso, depois o Francisco Soares vai revisitar e falar sobre isso. Para, nessas leis, abordar a questão da política. Em 1600, nós temos a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Ela foi fundada, tornando-se a primeira corporação multinacional. Primeira empresa multinacional ou transnacional. Porque é uma empresa que atua em todo o mundo. Em todos os continentes. Na América, na Ásia, na África. Então, a Companhia Holandesa das Índias Orientais é a primeira empresa que nós podemos chamar de multinacional. Em 1620, os pais peregrinos fundam a colônia de Plymouth, em Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Falar em inglês é uma desgraça, né? Também que eu sou professor de filosofia. Então é a primeira colônia, depois que vai formar as 13 colônias, que darão início, origem aos Estados Unidos da América. Esses pais peregrinos chegam lá, fugindo das guerras religiosas que estavam acontecendo na Inglaterra. Chegam famintos. Vão caçar alguma coisa para comer. A primeira coisa que eles acham lá é o quê? Morrendo de fome. Esses pais peregrinos chegam. O que eles acham para comer lá na América do Norte? A primeira coisa que eles encontram lá. Perus, né? Matam os perus. E esse dia vem um dia de ação de graças. Para os norte-americanos. Porque Deus, segundo eles, teria concedido alimento para eles, que eram os perus. Em 1625, o Grosso lançou os fundamentos do direito internacional na sua obra do direito, na guerra e na paz, onde ele vai tratar a questão sobre quem tem direito de navegar os mares. Todo mundo tem o direito? Como é que funciona isso? Passou a ser questionado o Tratado de Tordesilhas. Vocês lembram o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas tinha estipulado ou dividido o mundo entre dois países. Quais eles? Espanha e Portugal, cara. Para cima era da Espanha, para baixo era do Portugal. Portugal podia explorar a costa africana e até uma parte ali que seria, hoje, parte do litoral brasileiro. O resto do mundo seria da Espanha. Isso foi estabelecido no Tratado de Tordesilhas, que foi estabelecido, foi firmado, indo Espanha e Portugal, e com a assinatura do Papa, a Igreja Católica, aquela instituição mais poderosa naquele contexto histórico. E aí a galera começa a criticar. Peraí. Onde está na Bíblia aí que Deus dividiu o mundo entre Espanha e Portugal? Não tem isso na Bíblia. Então, isso não é de direito a esses países. Aí eles começam a questionar. Quem tem o direito de navegar nos mares? Como é que funciona isso? E o mundo grosso vai ser um outro importante nesse contexto. Para estabelecer aí, que depois foi chamado de direito internacional. Inclusive, hoje, tem uma legislação internacional que diz que os mares... Até quantos quilômetros pertencem ao Brasil? De mar, na nossa costa. Olha. É uma determinada distância. No litoral pertencem ao Brasil os mares. São águas brasileiras. Por isso que o petróleo que foi descoberto no pré-sal, por exemplo, é do Brasil. Porque está em águas brasileiras. No parque do mar ali, ele gosta. Não há o direito de navegar. Tem também hoje a questão aérea. Se o avião entrar no espaço aéreo, eles vão sem autorização. Esse avião pode ser abatido. Então, isso não é uma forma de direito internacional. Começa estabelecido no início da modernidade, no século XVII. Então, por hoje, não sei, galera. Obrigado. Obrigado.